Olá, bem-vindos de volta ao nosso canal. Buscamos explorar ideias e reflexões para um crescimento pessoal. No episódio de hoje, da série Pílulas de Reflexão, vamos ponderar sobre uma frase que aborda o seguinte, que o progresso está conectado com as mudanças, portanto, quem quer progredir precisa estar aberto a elas. Vamos para a frase. O progresso é impossível sem mudança, e aqueles que não conseguem mudar as suas mentes, não conseguem mudar nada. George Bernard Shaw George Bernard Shaw foi o autor desta frase. Ele nasceu em 1856 e faleceu em 1950. Também foi um dramaturgo e romancista irlandês. Prêmio Nobel de Literatura em 1925. As três reflexões sobre esta frase. Oplane Ooe O que és o personagem? O numerador será raação, portanto, amadqista irlandês. O,шегоi, o worldview, a grave, a grave. Oatamente o futuro está serem olhando cropped e espantáculo. Até a hora o próximo vídeo. O Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto